Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações e olha, o assunto no momento que a gente vai trazer aqui pra vocês é senado ainda, né? E os apoios que, inusitados que o Rogério Marinho tá recebendo, gente ligada diretamente a Lula, né? Fazendo aceno a Lira. Primeiro de fevereiro de... a Lira não, a Rogério Marinho. Primeiro de fevereiro de 2023. Vamos aqui aos comentários rapidinho, pra gente ver o que o pessoal tá comentando aqui nos comentários. José Batista de Moraes, deixa eu ver o que ele comentou aqui. Não perco nenhum comentário, seu amigo, Deus nos proteja. Tá aí o nosso amigo, obrigado meu irmão, fico muito grato aí, né? Pela confiança e a fidelidade com os nossos vídeos. Após crise nas americanas, a associação diz que a Ambev tem rombo de 30 bilhões. É brinquedo não, hein? Não é pouca coisa não, o negócio aí, gente. Marcado o comentário aqui do nosso amigo, né? Agradecendo aí o nosso amigo... Opa, arruma aqui, gente, a casa. Só um segundinho. Prontinho pra gente entrar na matéria. Pronto. Aqui já resolvido. José Batista de Moraes, tá aí. Valeu, meu amigo, um abraço. Olha só a matéria, gente. Articulador político de Lula, paparica Rogério Marinho no Senado Federal. É, você não ouviu errado. Articulador político de Lula. Pessoa direta. Quem é ele, Igli? Quem é ele, Fagundes? Vamos lá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo, você vai encontrar chave Pix e conta bancária. Eu convido você a ser um patrocinador do nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 21 horas, no canal do Fagundes. Na nossa live... Lá o canal oficial, gente. Nas nossas... O oficial das lives, né? E todas as nossas lives, você já sabe. 100% de interatividade. Aqui o seu comentário é quem faz a live. É o seu comentário quem toca aí, quem faz a pauta, né? E, claro, para você não perder nada, basta na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link do canal do Fagundes lá. Se inscreva e só aguardar que sábado, se Deus quiser, a gente está com muita informação, muito papo para a gente conversar, muito assunto para nós debatermos, tá? Abaixo do link do canal do Fagundes, você vai encontrar o link de convite para o grupo no Telegram. É o nosso... Lá é o grupo... É o link de convite para você fazer parte do grupo e receber todas as nossas matérias em primeira mão. Né? Bom, vamos lá. Chefe da articulação política do governo Lula, O ministro Alexandre Padilha, PT, fez um aceno nesta quarta-feira, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, ao senador Rogério Marinho, candidato Bolsonaro à presidência do Senado. Olha só, hein? Ó, Padilha, hein? Padilha. Ao encontrar Marinho nos corredores da casa, no início da tarde, Padilha parou para cumprimentar o senador e afirmou, independente do resultado da eleição, entre nós nunca teve problema. Né? Bom, parece que existem pessoas lá dentro do PT, né? Que tem uma certa aproximação, uma certa, faz um certo aceno ali para o Marinho. Eu vi o senador Jacques Wagner, né? Que é líder do PT no governo, ou é líder do governo, enfim, dizendo que nenhum partido, não tinha nenhum partido unânime, né? Em um ou outro senador. Todos os partidos tinham dissidência. Em outras palavras, ele queria dizer que o próprio PT tem gente que vai votar no Pacheco. Ou melhor, no Rogério Marinho, né? Então, fica aí, né? A dica. Lula, acho que não vai gostar, não, desse negócio do Padilha e bater papo com o Marinho, não. Vai não, mas não vai mesmo. Né? Vamos para os comentários, gente, para a gente finalizar a matéria. Cidinha Pimentel comentou aqui, deixa eu ver. Maravilhosa notícia, ninguém quer essa traíra. Eita, piga. Urgente, por unanimidade, Joyce expulsa do PSDB paulistano. Rapaz, não tem lugar que essa mulher vá que ela tenha apoio, viu? Ainda quer ser candidata à prefeitura de 2024. Qual partido vai querer ela? Rosa Maria V. Deixa eu ver o que a nossa amiga Rosa Maria V comentou aqui. Cadê, cadê? O fim de traíra é esse. Ih, menina. Mas ninguém vai dar uma palavra de apoio para a menina, não, é? Eita. Urgente, por unanimidade, Joyce expulsa do PSDB paulistano. Tá aí. Bom, gente. Vamos lá, né? Daqui a pouco mais informações. E o pior, gente, que eu tenho hoje, quarta-feira, que eu tenho um casamento ali de uma prima da minha namorada, rapazinho, torcendo para o resultado lá do Senado, lá da casa, da escolha do presidente, sair antes das quatro horas. Já vai dar quatro e meia. Seis horas eu tenho que estar pronto. Eu estou vendo que eu não vou conseguir trazer para vocês essa matéria, não. Só vou conseguir trazer isso quando eu chegar, pelo que eu estou vendo aqui. Só quando eu chegar, sabe lá Deus que hora. Mas, gente, nem que seja de madrugada, quando eu chegar, eu trago essa matéria. Né? Se, né, do sobre... Claro, se for o Rogério Marinho que ganhar. Se não for o Rogério Marinho que ganhar, quando eu chegar, eu deixo para amanhã. Mas eu quero que seja o Rogério Marinho que eu trago ainda hoje. Nem que seja uma da manhã, madrugada, mas eu trago. Bom, fui.